Mega Sena. Apostador do Lago Sul, em Brasília, acerta seis dezenas e ganha sozinho R$ 35,7 milhões. Jogos simples, de R$ 4,50, foi feito em lotérica na Q11. Dezenas sorteadas foram 060711263757. Assista agora em Últimas Notícias. Um apostador do Distrito Federal ganhou sozinho, nesta quarta-feira, R$ 6,35.714.240,27 milhões no sorteio da Mega Sena. O jogo foi registrado em uma lotérica na Q11 do Lago Sul. O sortudo, ou sortuda, levou a bolada com um jogo simples, que custa R$ 4,50. Além disso, outras duas apostas feitas na capital conquistaram o prêmio de R$ 39,8 mil na quina. As apostas sorteadas na quina foram feitas pela internet e em uma lotérica do Lago Norte. Nessa modalidade do jogo, foram 86 jogos vencedores. O próximo concurso da Mega Sena está marcado para sábado, 9, com prêmio estimado em R$ 3 milhões, veja abaixo como jogar. Apostadores do Distrito Federal podem ser considerados sortudos, quando o assunto é loteria. Apenas em março, a Mega Sena saiu duas vezes para jogadores de Brasília, em apostas feitas pela internet. Em 20 de março, uma aposta simples, de apenas seis dezenas, faturou prêmio de R$ 22.779.788,25. Nesse sorteio, o valor total era de R$ 45 milhões e foi dividido com um apostador de Salvador, Bahia. Uma semana depois, em 27 de março, outra aposta levou o prêmio de R$ 27.070.907,55. No caso, também foi um jogo simples, de R$ 4,50, que rendeu o montante ao ganhador. Outros prêmios também contemplaram moradores da capital. Em 22 de outubro de 2020, um apostador ganhou sozinho R$ 16.689.394,24 na quina, também em uma aposta feita em uma lotérica do Lago Sul. As apostas podem ser feitas até às 19 horas, horário de Brasília, em qualquer lotérica do país, ou pela internet e, no site da Caixa Econômica Federal, acessível por celular, computador ou outros dispositivos. É necessário fazer um cadastro, ser maior de idade, 18 anos ou mais, e preencher o número do cartão de crédito. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada. Para apostas simples, com apenas seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Já para uma aposta com 15 dezenas, limite máximo, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 10.003, ainda segundo a Caixa. Leia mais notícias sobre a região no G1 Distrito Federal. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho